Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir este prazer Vem ver a alegria desse lar E a galera grita Eu quero amar você Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir este prazer Vem ver a alegria desse lar E a galera do raia está botando pra ferver Joga em cima, coisa linda Nesse verão eu vou deixar Que coisa linda Junto com a harmonia Vem se balançar Se eu tô na chuva Com você quero me molhar Cola teu corpo E a mãozinha pra cima A galera vai jogar E joga a mão pra cima A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança, budinha Que coisa linda Vem pra cá amanhã E joga a mão pra cima A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança, budinha Que coisa linda Vem pra cá amanhã Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir este prazer Vem ver a alegria desse lar E a galera do arraia E a galera do arraia Está botando pra ferver Que coisa linda Nesse verão eu vou ter Te ama Que coisa linda Junto com a harmonia Vem se balançar Estou tão na chuva Estou tão na chuva Com você Quero me molhar Cola teu corpo Juntua o meu corpo Pra incendiar E joga, joga, joga A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança, budinha Que coisa linda Vem pra cá amanhã E joga a mão pra cima A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança, budinha Que coisa linda Vem pra cá amanhã Joga, joga, joga A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança, budinha Que coisa linda Vem pra cá amanhã Joga, joga, joga A mão pra baixo Pega no joelho Dá uma baixadinha Balança, budinha Essa galera sai do chão Tira o meu pão Vamos embora meu Brasil Eu só quero amar você Tira o meu pão Tira o meu pão Tira o meu pão Tira o meu pão